Fala pessoal, estamos aqui no Festival do Japão, Thiago Spire Kids, hoje é domingo, terceiro e último dia do evento que a gente está filmando algumas coisas, esse é o nosso stand aqui no evento, cara, mês de julho é tipo mês de páscoa para a loja de fente de chocolate, tá ligado? E a gente vai para um monte de lugar, nós estamos aqui na área do Akiba Space, que é referente à área de cultura pop aqui do Festival do Japão, tem muita coisa para fazer nesse evento, muita coisa para ver, parte de comida é sensacional e tem a parte de cultura pop que nós estamos incluídos aqui. Onde nós estamos? Vamos dar um giro aqui, a gente está na frente da Cômex, vocês devem conhecer, estamos vizinhos da editora JVC também, aqui do lado, tem até as armaduras ali bem legal, do Jaston e tal, então a gente está no cantinho aqui na frente da área do Cosplay, o evento está abrindo agora, o pessoal está chegando tudo aí e nós temos várias coisas aqui para vender, são os materiais de desenho, são os livros, é uma coisa que para quem já conhece a Cômex há um tempo, já está ligado aí, né? Além disso, nós temos aquele mural ali, está vendo esse mural aí? Esse é tipo o nosso guestbook, que a galera pode vir aí e deixar o seu desenho, a gente tem uma mesinha para deixar o seu recado, bastante criançada veio aí e deixou um desenho para a gente, uma mensagem, pode usar aqui na mesinha, é só chegar e fazer, e esse evento é muito bom, galera, eu adoro Futebol do Japão, meio-dia vai ter ali a apresentação no palco, ontem já foram as conversas com o Vitorina Fuku e com o Marcos Beck, da Futebol Trô, e hoje vai ter um bate-papo comigo, geralzão ali, que vai ser mais ou menos meio-dia, falar um pouco dessa parte de produzir um quadrinho, e vamos ver se a gente consegue gravar alguns takes lá, se não der tudo aí, não tem problema, porque aqui é bem corrido, mas é isso, gente, estamos aqui registrando o Festival do Japão, pode passar na casa da editora aqui na área do Akiva Space, obrigado para quem veio no evento, e mês de julho tem muito mais ainda! E aí Amém. 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 Amém.